O amor, ele vai pulando, ele é tipo o escubilão, que é isso Sebastião? Olha aquele outro que é a sotinha atrofiada na frente Daqui um pouco eles começam a se apresentar Derruba! Derruba! O Sebastião está dele e saiu sangue do joelho Agora ele está trabalhando Chegou o gatola! Chegou o gatola É um chumbo, gente! A Babi está aqui, está dormindo Está aqui a bonita A Babi não voltou, está aqui Eu não estou batendo o tipo que ficou Ela está batendo assim Olha só, olha só Isso é apresentação para vocês A Babi não tem timer, é só a birota Vem aparecer na moto Babi Ah, eu acho também Eu concordo, não tem timer de nada, não sei tirar, não sei botar Sinta vovô, sinta vovô, sinta vovô Sinta vovô, sinta vovô Sinta vovô Sinta vovô Onde o nariz do céu O que é isso, cara? Quem é que vai tirar foto? Tira tu, coitando Tira Coitada, estou todo preocupado Ela bosta, filho Tira